Um, dois, três, quatro Mas não é só isso, o dia também nasce, é lindo Quando o sol dá alma pra noite que vem Alma vermelha que eu vi, vê, são tantas histórias Que ainda temos pra armar, que ainda temos que amar Por enquanto cantamos, somos belos, bêbados cometas Sempre, sempre em bandos de quinze, de vinte Tomamos cerveja e queremos carinho E sonhamos sozinhos E olhamos estrelas, prevendo o futuro que não chega Não é só pensar no fim, nas profecias, não, 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 não É pensar que um dia soube algum luar É, vou te mandar um recado, rane um reggae bem gingado Alucinado de amor, amassado num guardanapo Pra rirmos dos loucos, dos poetas, dos mendigos E de todos os palhaços noturnos O sal da terra ainda arde e pulsa Aqui nesse instante E olhamos a lua E babamos nos muros Cheios de desejo O sal da terra ainda arde e pulsa E olhamos a lua